Esse, esse, esse abalo é fã É o Lucas do VG totalmente descontrolado Do beat e na voz, tá ligado né? Mó jeitinho de precisar com o bombom Ela balança, então desce a potroga Deixa ela dançar Faz carinha de safada, instigando Vai recalcada, é do bonde, seja faz Agora vai jogar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai ajeitar, ajeitar, ajeitar Toda minha na porta, eu tô com o mundo Ela balança e o de chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai ajeitar, vai sentar, vai sentar Vai ajeitar, ajeitar, ajeitar Agora vai ajeitar Não, 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 não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG, neguinho Pega aqui, trago Lucas do, Lucas do, Lucas do, Lucas do VG no beat Mó jeitinho de precisar com o bombom Ela balança, então desce a potroga Deixa ela dançar Faz carinha de safada, instigando Vai recalcada, é do bonde, seja faz Agora vai jogar Agora vai ajeitar, vai sentar, vai sentar Vai ajeitar, ajeitar, ajeitar Vai ajeitar Vai ajeitar, vai sentar Vai ajeitar, agora vai ajeitar Não, 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 não tem jeito e não tem como Esse é o Lucas do VG, neguinho Pega aqui, trago Lucas do, Lucas do, Lucas do, Lucas do, Lucas do, Lucas do VG no beat Pay Kommissão Não, 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 não tem jeito e não tem como Se for інg ventagen Não tem jeito e não tem como Demonstran 돌